Hoje nós somos surpreendidos com uma cena fantástica. Uma policial atendida, foi truculenta e prendeu uma servidora pública em pleno exercício da sua força. O que nos chama a atenção nessa atitude é que essa atitude não representa a corporação da respeitada Polícia Militar do Distrito Federal. Foi uma atitude isolada, mesmo porque os policiais sabem que o compromisso que você tem tem com a saúde, tem com as emergências. Pois quando esses bravos policiais entram, por exemplo, em uma boca de mão e são recebidos a chuva, bala, eles são socorridos pelos profissionais de saúde. O primeiro recebem na porta do hospital, colocam na marca, fazem a sua ficha, tipam o seu sangue, funcionam a sua negra, às vezes até em Cuba, na ausência do médico, levam para o seu cirúrgico, tipam o sangue e junto com a categoria médica, que é a última a chegar, salvamos a vida desse policial. Por isso nós não achamos que essa atitude foi uma atitude da Polícia Militar, foi uma atitude isolada, de alguém que com certeza não conhece o trabalho do servidor público da saúde, não conhece o trabalho da emergência. Quando nós driblamos com muita maestria toda a dificuldade que passa à saúde pública e também a falta de material e equipamento, ou seja, improvisamos para salvar as vidas, salvamos todas as vidas e lamentamos muito quando chega um bravo policial militar que enfrentou um crime organizado para salvar a vida de cidadãos. Infelizmente, a Estela é uma de nós, ela não faz parte do crime organizado, ela não faz parte do servidor público. Mesmo assim, ela foi totalmente inagredida e isso é vir por uma prisão, vindo da porta de um policial militar. Nós repudiamos essa atitude e nós não queremos que isso mais aconteça com o servidor público. Porque da forma que nós ficamos nela, por um preso público, nós recebemos os policiais que nos chegam africados de braços abertos e nós os acolhemos com todo o carinho que eles têm e com todo o cuidado que nós sabemos dar a todos os nossos pacientes. Independente de estarem fardados ou de ter dinheiro, nós estamos aqui para salvar vidas. Por isso, nós não admitimos, recebemos voz de prisão em pleno exercício das suas atividades, principalmente quando estávamos fazendo a vida de um paciente e um tempo que estávamos.